Eu que tenho mais idade, que já fui casada umas quatro vezes, de namorar e morar, e já tive outros relacionamentos, tudo, eu fiquei muito doida, né? Imagina um menino que não tinha nada e lá dentro ele foi desrespeitado, afrontado, humilhado, dentre outras tantas coisas, como esse menino foi guerreiro, quanto ele lutou, deu sangue, você está entendendo? Sim. Aí, o que que acontece? Pense comigo, ele conseguiu vencer todo mundo que estava lá dentro, e ele é um canal de bênção, porque ele conseguiu fazer a ex vencer, a mãe vencer, a irmã vencer, e a todas as pessoas ao redor da irmã, da mãe e da ex vencerem. Verdade, eu nunca tinha pensado por esse ponto. Ninguém perdeu nada, ninguém tem que estar esculhambando A, B ou C, porque todo mundo saiu por cima, todo mundo ganhou. Eu... Eu...